Fala pessoal do Aero, tudo bem? Esse é mais um vídeo que eu tô trazendo lá de 2014, da primeira temporada do Aero. Se você quiser saber mais do que a gente tá fazendo aqui nos bastidores dos bastidores da aviação, quer dizer, o que a gente faz por trás desses vídeos todos, me segue lá no Instagram, que é o arroba Programa Aero. A gente sempre tá colocando as novidades, as novas ideias que a gente tá tendo aqui no canal, então é bem legal que você acompanha a gente lá. E como eu falei nos outros três vídeos anteriores que eu fiz, né, que eu trouxe lá da primeira temporada, eu pedi pra que vocês sugerissem nomes pra essa playlist. Foram mais de 200 sugestões diferentes de nomes, foi difícil de escolher, por isso que a gente demorou tanto pra trazer isso pro canal. Depois de muito tempo, a gente pensando e pensando, nós pegamos os últimos quatro nomes que achamos mais legais, e colocamos uma enquete aqui no canal e pedimos uma votação final, e quem ganhou foi o nome Fly Back. Eu achei bem legal esse nome, achei que tem tudo a ver com a playlist, então, essa playlist agora passa a se chamar Fly Back. Queria agradecer todo mundo que fez parte disso, que sugeriu o nome, que interagiu aí com os vídeos, é bem legal ter esse feedback de vocês. Então, a partir de agora, um novo vídeo na playlist Fly Back, que é o vídeo que eu fiz voando pela primeira vez de Asa Delta, fazendo voo livre, lá em Atibaia, na Pedra Grande. Quem pratica o voo livre sabe onde que fica esse lugar, é muito bacana, isso foi feito em 2014, pra primeira temporada do Aero na TV. Então, trago aqui pro canal, playlist Fly Back, meu primeiro voo de Asa Delta. Antes de começar esse vídeo, eu já queria te convidar a fazer parte do nosso segundo encontro palestras da aviação, que vai acontecer no dia 10 de agosto, aqui em São Paulo. Eu tô deixando o link aqui na descrição, é só você clicar lá, tem todas as informações de todos os palestrantes, e todas as atividades que vão acontecer naquele dia, sorteios, tá bem legal. Esse encontro é pra você que é da área, pra você que curte aviação, entusiasta, quem é curioso, quem tem medo de voar, todo mundo que, por algum motivo, gosta de ver um avião voando, tem que estar nesse encontro com a gente, que é uma imersão total à aviação. Clica aqui no link e vem fazer parte disso com a gente. O voo livre é um esporte onde os pilotos voam com equipamentos não motorizados através das térmicas, possibilitando voos locais ou de longas distâncias. Os voos locais também podem ser sustentados pelos ventos das montanhas. Eu fui ter minha primeira experiência voando uma asa delta na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. O voo livre é a prática de um voo sem motor. Ele pode ser praticado com uma asa delta ou um parapente, também conhecido como paraglider. É um dos voos mais próximos das aves, e os praticantes garantem que esse voo faz você parecer que tem asas. A asa delta tem esse nome por conta do seu formato, que lembra a letra grega delta. Mas a contribuição dos gregos nesse esporte termina aí. Foi o alemão Otto Lilienthal, que ficou conhecido como o pai do voo planado, depois de ele ter realizado vários ensaios com material mais pesado do que o ar. Quanto ao parapente, ele é muito similar ao paraquedas. Para os leigos pode até parecer a mesma coisa, mas o parapente é muito maior e tem uma performance diferente, projetado para fazer voos mais longos e se sustentar sobre as térmicas. Aqui no Clube Atibaiense de Voo Livre, eu encontrei o Marquinho, que é instrutor de voo aqui, e vai falar para a gente um pouquinho o que é voar. E quais são as categorias de voo livre? São três categorias de asa, né? De aluno, saída de escola, que é uma asa mais fácil de se voar, mais lenta, afunda um pouco mais. Aí tem uma intermediária e depois a última, que é uma careca, que é a senha-torre. Entendi, ela é lisa assim. Plana bem mais. Mas a asa de aluno, ela é maior? Ela é maior. A gente fala que ela é mais gorda, né? Tem mais corda. Então é uma asa mais fácil de voar, mais fácil de pousar. Quando você voa ou a asa delta ou o paraglider, você tem um paraquedas reservas. É obrigatório. É obrigatório o uso dele. Asa delta e o parapente. Eu ouvi dizer que o Brasil é um dos melhores lugares para se voar de asa delta e paraglider, né? Praticar o voo livre. Você me disse que aqui em Atibaia tem todo tipo de voo, é muito bom. Onde mais no Brasil a gente pode praticar esse esporte? Brasília, que todo mês de agosto, o campeonato brasileiro é marcado em agosto, que é a melhor época, que é a época seca. Sim. Pouca chuva. As térmicas são bem fortes, tá? Então a gente consegue fazer grandes voos, acima de 100 quilômetros, 200. E também tem um pico novo que o pessoal está indo, que é em Goiás, que é perto ali de Brasília, que é a mesma região, pode-se dizer. E é um excelente lugar, é muito flat o lugar, tem muito pouso. Como é que você acha essas térmicas? Você lê em cima, você fala, ali tem uma térmica, como é que você... Com a experiência, você aprende a ler o dia, ler o relevo, então você... Nuvens, tem vários fatores que você já aprende com o tempo a enxergar isso aí. O Ubu, acho que é um grande aliado, né? O Ubu é o cara que ajuda a gente muito. Para quem quer começar? O que você aconselha o cara já pegar as adeltas e se jogar da pedra? Procurar uma escola credenciada, né? Aí tem todo o trabalho, você vai começar a correr no plano. Nesse, num passo, sim. Pega o parapente também no plano, vai inflar, vai começar a treinar do chão, vai conhecendo o equipamento. O parapente para o leigo, vendo o cara pousar, ele vem mais lento, o leigo se sente mais seguro, né? O transporte também é uma mochila. Se você fazer um voo, você pega um ônibus e vai embora. Para a Asa Delta, você já tem que ter todo o esquema do carro. E quem voa de parapente, voa de Asa Delta e vice-versa? Eu pratico os dois, eu pratico os dois. Os dois são gostosos. São aparelhos diferentes, mas um tem a vantagem, o outro tem a desvantagem. Sim, sim. Bom, Marquinha, a gente vai voar o quê, então? Hoje a gente combinou de fazer um voo de Asa Delta. Já no alto da montanha, os pilotos iniciam a montagem de todos os equipamentos e checam todos os itens de segurança. Nesse momento, também são analisadas as condições climáticas e os pilotos conseguem saber para onde vão voar de acordo com a direção do vento e quantidade de térmicas. Como a minha experiência foi num voo duplo, nós fizemos um briefing para eu entender como é feita a corrida para iniciar o voo. Sempre antes do voo, é feito um briefing com o aluno ou com aquele que está fazendo parte do voo duplo. Bom, aqui a gente está nos últimos momentos em cima da pedra para se jogar e começar a voar. Os praticantes de voo livre não devem saltar de qualquer lugar, mas sim de locais homologados pela ABVL, que é a Associação Brasileira de Voo Livre. Para voarem, os pilotos devem se afiliar a um clube de voo livre que está ligado à ABVL. Os pilotos devem respeitar o espaço aéreo onde vão voar para não conflitar com o tráfego de aeronaves motorizadas. Os modelos atuais de Asa Delta podem atingir uma velocidade de até 140 km por hora e podem percorrer uma distância de mais de 500 km. O recorde mundial de distância em Asa Delta é do americano Dustin Martin, que em 2012 percorreu 764 km. Mas o Martin recebeu uma ajudinha extra. Ele foi rebocado por um ultraleve. Já o recorde de salto de uma montanha é do brasileiro Eduardo Fernandes, que em 2013 percorreu 576 km em um voo que durou cerca de 10 horas. Durante o voo, o Marquinho me mostrou como pilotar a Asa, usando o nosso corpo como pêndulo. Mas infelizmente esse dia não estava muito propício para o voo. Então, a gente acabou tendo que pousar logo. Ainda durante o voo, o piloto deve observar a região e procurar um lugar livre de obstáculos para fazer um pouso com segurança. Para prosseguir com o pouso, o piloto deve manter uma razão de planeio que garanta a chegada até a área escolhida. E é comum alguns iniciantes desse esporte errarem esse local para pouso nas primeiras tentativas. Faleu, cara. Adorei o voo. Tinha pouca térmica, né? A gente não conseguiu sustentar muito. O dia foi meio fraco, né? Por causa dessas nuvens de cirros. Mas deu para dar uma brincadinha. Deu para curtir, deu para sentir que é o... Pilotou um pouco para sentir como é o comando da Asa. E realmente é o voo mais próximo do pássaro, né? Você só escuta o barulho do vento, é muito tranquilo. É o que ele estava falando. O Urubu, para ele é perigoso na aviação, no avião. Para a gente é o amigão que indica as térmicas. A gente entrou no meio deles ali. Exatamente. Normalmente quando eu vejo um bando de Urubus, eu saio deles. Ele vai para o bando de Urubu justamente para saber onde estão as térmicas. Eles são bom térmicas, então... Então é super legal. Muito legal. E Marquinhos, e você? O que você acha desse esporte? Sua experiência? Como é que é? O que você tem para contar para a gente? Eu vivo 100% de voo livre. Estou no voo livre desde moleque. Desde os 9 anos de idade. Já voo há 28 anos. E é isso? Então é viciado, né? Bacana. É o vici do bem. Não tem como ficar sem, né? Acho que a viadura em geral... Está estressado, vai voar, passa na hora. É isso aí. Valeu, Marquinhos. Se quiser voar, só aparecer. Com certeza volto para fazer o curso. Legal. É isso aí, esse foi o meu primeiro voo de asa delta, lá em Atibaia, na Pedra Grande, com o Marquinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa playlist flyback. Está acabando o acervo antigo e ainda tem mais alguns vídeos para colocar aqui, mas logo, assim, com o passar do tempo a gente vai colocando. Não tem tanto vídeo, mas vou tentar colocar tudo que eu puder aqui nessa playlist, beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.